A nossa equipe de reportagens do Jornal de Olho no Social agora na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, uma noite especial onde o deputado estadual Rafael Gouveia está se filiando ao PP e para prestigiar nessa filiação dessa noite, prefeito de Goianira, prefeito Carlão, que veio prestigiar aí o deputado Rafael Gouveia, né prefeito? Boa noite. Boa noite, eu não poderia deixar de vir aqui hoje, o Rafael é um grande amigo, um amigo de Goianira, tem ajudado bastante, o Adriano também nos convidou e a gente veio participar e prestigiar. Com certeza uma grande aquisição que o PP está fazendo hoje, com a vida do Rafael, é um camarada dinâmico, novo na política e com certeza vai abrilhantar bastante as trincheiras aqui do PP. Falar com o Carlão é impossível não falar de Goianira, né? Goianira que tem vivido uma evolução significativa no Estado de Goiás. Fala um pouquinho da cidade de Goianira, do prefeito Carlão, como é que está a querida Goianira do Estado de Goiás? Olha, graças a Deus vai bem, nós trabalhamos muito, eu despacho todos os dias da prefeitura, a gente procura atender todos os que lá vão, independente de cunho social, religioso ou político. Então a gente faz um trabalho, a experiência nos permite que a gente não errar, né? Então a gente procura trabalhar, buscar recursos e dar uma melhor condição para a nossa vida, para a vida das pessoas que lá moram. Então eu fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de estar administrando a Goianira pela terceira vez. E estamos lá para recebê-los, todas as pessoas que lá moram e os que mudam e que vão nos visitar lá. E o Jornal de Olho no Social parabeniza o prefeito Carlão e a gente sempre visa, né? Como o prefeito tem dado evolução à Goianira, acompanhado a modernidade, o Jornal de Olho no Social parabeniza e é claro, sempre aquele ditado, né? Prefeito do povo. Eu agradeço mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre. Vocês estão sempre lá nos ajudando, divulgando as coisas boas de Goianira. E eu acho que isso é importante, a gente ter essa comunicação direta com a imprensa. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade, estamos de portas abertas para recebê-los todas as vezes que vocês nos ajudarem, continuarem nos ajudando, divulgando as coisas boas do nosso município. Jornal de Olho no Social, acompanhando os acontecimentos do estado de Goiás. E Goianira é uma das cidades em que o prefeito Carlão tem investido bem, principalmente na área esportiva, educação e saúde. E o Jornal de Olho no Social sempre acompanha de perto. Jornal de Olho no Social, sociedade em foco. Mais uma vez voltamos direto da Assembleia Legislativa. Estamos aqui ao lado do Coronel e Deputado Adailton, do Partido Progressista. Fala pra gente dessa trajetória como deputado e também dessa noite especial que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Estamos tendo aí a filiação do Rafael Gouveia, né? O deputado estadual Rafael Gouveia, deputado. Boa noite. Exatamente, muito boa noite. Boa noite a todos do Jornal de Olho no Social. Coronel Adailton, deputado estadual, estou presidente hoje da Comissão de Turismo, vice-presidente da Comissão de Educação e atuante na Comissão de Segurança Pública dessa Casa de Leis. A vida do deputado Rafael Gouveia enobrece muito, engrandece o Partido Progressista aqui na Assembleia Legislativa. É muito bom informarmos também que teremos várias mulheres filiando ao partido hoje. É um evento que o Partido Progressista está fazendo, o primeiro deles para que a gente possa alavancar cada vez mais, fortalecermos o partido em todo o estado de Goiás, em Goiânia, em cada um dos municípios goianos. Esse é o objetivo principal do nosso presidente Alexandre Baldi, dos deputados federais Adriano e professor Alcides, também do nosso senador Wanderlán Cardoso. Não poderia ser diferente no momento em que o deputado Rafael Gouveia me procurou buscando um partido para se filiar, o convidei imediatamente, foi aceito e reforçado o convite pelas nossas lideranças, o que vai ocorrer hoje, daqui a pouco, aqui no auditório Costa Lima da Assembleia Legislativa de Goiás. Já é visando as eleições 2020, deputado? Com certeza absoluta. Os partidos se fortalecem sempre visando se fortalecerem e permanecerem firmes nos seus mandatos, nas eleições. 2020 se avizinha. Nós queremos abraçar os prefeitos que ajudaram o deputado Rafael Gouveia a ser eleito, os vereadores, e o Partido Progressista, cada vez mais reforçado, trabalhará muito para manter e não apenas consolidar os que já estão eleitos, mas elegermos mais prefeitos, mais vereadores, fortalecermos o nosso trabalho para 2022. Para a gente finalizar, como é que está a questão de parceria com os partidos? Por exemplo, nós temos hoje o governador, Ronaldo Caiado, do DEM. Como é que está essa questão de parceria com o Partido Progressista? Olha, a orientação do nosso presidente regional, o ministro Alexandre Baldi, ex-ministro das cidades, que orienta a gente manter sempre uma relação de boa amizade, uma relação, uma política de consolidação, de aproximação com o governo do Estado. Nós já estamos numa parceria boa administrativamente e politicamente caminhando muito bem. O nosso trabalho tem que ser voltado para uma política de aproximação, exatamente por quê? Eu sou um deputado de segmento, meu segmento é o setor público, são servidores públicos. Nesse sentido, preciso muito de estar ao lado do governo para conseguir conquistar direitos e garantias para todas as pessoas as quais represento no nosso Estado de Goiás. Jornal de Olho no Social, parabenizo o deputado e coronel Adailton pelo trabalho prestado ao povo goiano e, é claro, nós estamos sempre acompanhando a trajetória do deputado. Olha, eu agradeço muito de olho no social, de olho na política, de olho na melhoria da qualidade de vida do povo goiano. Esse é o nosso desiderato, o nosso mistério, esta é a nossa missão na Assembleia Legislativa como deputados estaduais. Coronel Adailton, compromisso com você. Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco. Deputado, nós estamos aqui nesse momento com o deputado. Qual a importância dessa filiação ao Partido Progressista, deputado? Boa noite. Olha, hoje é um dia marcante na minha carreira política e um dia bem sugestivo, né? Estou filiando ao Progressista, que tem como número 11, no dia 11 do 11. Então, um momento realmente marcante, um partido que hoje é o terceiro maior partido do país e aqui no Estado de Goiás nós iremos trabalhar para que o Progressista seja o maior partido desse Estado. E é com esse intuito que eu estou vindo para o partido para ser um soldado, juntamente com as demais lideranças que já compõem o Progressista, como o nosso presidente Alexandre Baldi, senador Vanderlan, coronel Adailton, que é o meu colega aqui na casa, na Assembleia Legislativa, professor Alcides, deputado federal, Adriano do Baldi. Enfim, estamos montando realmente um grupo que vai fazer esse partido crescer e também continuarmos trabalhando pelo Estado de Goiás. E os planos para o futuro, deputado? Olha, eu estou vindo para o partido realmente para ser um soldado e como um agente político, meu nome sempre estará à disposição do partido, sempre estará à disposição do Estado de Goiás. E vamos trabalhar isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade e se o partido entender que meu nome é interessante para algum projeto, que seja aqui na capital, que seja no Estado, eu sempre estarei à disposição. Alguma intenção de, no futuro próximo, ser um candidato, ao governo ou a uma prefeitura, como é que estão as intenções do deputado nessa questão política? Olha, como todo mundo que ingressa na vida pública, o nosso intuito é trabalharmos realmente para crescermos, para avançarmos. Mas, como eu disse, política não é só querer, você tem que construir. É por isso que eu estou vindo hoje para o PP, para poder construir isso. E eu tenho certeza que, com muita naturalidade, as coisas irão acontecer. Agora, falta de empenho e falta de trabalho, realmente, não terá conosco no Progressista. Muito bem, Jornal de Olho no Social, aqui com o deputado Rafael Gouveia, aonde ele fala da sua filiação ao Partido Progressista. Jornal de Olho no Social, Sociedade em Foco. Senador, uma noite importante hoje na Assembleia Legislativa de Goiás, aonde o partido está recebendo mais um novo filiado da Senadora. É uma noite histórica, já que a gente está recebendo um deputado atuante, um jovem, que tem mostrado, ao longo da sua carreira política, embora tenha começado há pouco tempo, mas já um resultado muito bom. Então, para o Progressista, é um prazer enorme. E eu, como senador, pelo partido, em receber o nosso deputado. E outros que vierem, que estão filiando hoje também, líderes, pré-candidatos, a prefeito, às vezes a vice, a vereador, filiando nessa noite no Partido Progressista. Adriano Dubaldi, deputado federal, hoje, uma noite mais que especial, recebendo mais um filiado no Partido Progressista. Boa noite. Boa noite. É uma alegria e uma emoção muito grande para nós, que começamos há pouco menos de um ano. E, graças a Deus, a população, a militância política tem entendido aí a condução do nosso líder, que é o Alexandre Baldi, um jovem empreendedor, que está aí oferecendo uma oportunidade para a gente oxigenar a política de Goiás, apresentar proposta para a população goiana, que espera dos agentes políticos a política de resultado, para que juntos nós possamos construir um Goiás cada vez melhor para se viver. Esse é o nosso compromisso como agente político, eu que tenho aí defendido, na íntegra, a municipalidade. Nós estamos aí com uma luta, defendendo os municípios goianos. Eu, como deputado federal, tenho trabalhado lá no Congresso para defender os municípios goianos. E, agora há pouco, chegou uma PEC lá no Congresso, eu já me posicionei presente ao meu partido, lá na liderança, e falei que eu vou trabalhar para a manutenção dos municípios goianos. Isso é buscar o máximo de parceria para as eleições 2022? Com certeza. Eu acho que o Partido Progressistas é um partido que tem um estatuto bonito, é um partido que está aberto para buscar homens e mulheres que têm projetos políticos, que têm vontade de trabalhar pela sua localidade, pelos seus municípios. Dia 11 do 11, data especial, né, deputado? Estamos trabalhando aí, em todo o Brasil, o partido, para poder fazer realmente uma campanha de filiação, para buscar mais mulheres, para que as mulheres possam participar mais do processo político, para que juntos seremos mais fortes. Como é receber mais um filiado, mais um ingressando ao Partido Progressista? Boa noite. Olha, não é receber mais um, é receber um. O deputado Rafael Gouveia não é mais um. Ele é uma revelação, é um jovem, é uma estrela, né, que entrou para a vida pública, para a política, teve a sorte, acredito que teve ali a mão de Deus para vencer a eleição, representar o povo na Assembleia Legislativa, e que vem sendo uma revelação. Então, para nós é realmente muito positivo, né, uma satisfação enorme poder ter no nosso quadro o deputado estadual Rafael Gouveia. Como é que surgiu esse convite ao Rafael Gouveia, deputado? Bem, eu, desde que eu conheci, nós começamos a dialogar, entendendo o seu trabalho, entendendo a sua dedicação, entendendo a sua trajetória, para que ele pudesse estar conosco, progressista, o partido que luta pelo progresso, a melhoria de vida das pessoas, para que a gente possa, é claro, pensar na população. Então, o deputado estadual Rafael Gouveia sempre nos chamou a atenção, e desde o início nós buscamos que ele fizesse parte do nosso quadro de filiados, e é claro, do nosso time, para lutar por um Goiás melhor e mais justo para a população goiana. E com relação ao município de Trindade, um município muito importante aqui na região metropolitana de Goiânia, o Partido Progressista terá candidato, principalmente a prefeito? Olha, nós desejamos ter candidatos em todas as cidades. Cada cidade tem uma estratégia, cada cidade tem uma posição, tem uma pessoa, uma liderança que pode já estar nos quadros do partido, ou pode ainda ser buscada para que ela seja candidata. Então, quer dizer, nós desejamos ter candidato no maior número possível de cidades, mas, claro, cada cidade é uma cidade, cada cidade é um projeto. Música 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 Música